Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, o professor André Luiz, trazendo alguns conteúdos na área da filosofia. Claro, aqui é um conteúdo básico para você, nós estamos em educação básica, então nós vamos desenvolver aqui aquele, digamos assim, a gênese do conhecimento, lembrando até você que o primeiro livro escrito da Bíblia é Jó, não é gênese, foi colocado em ordem cronológica, mas não é por aí. Lembrei da história em função da origem, gênese, obviamente. Então nós vamos tratar aqui de alguns conceitos que são originários, são básicos. E aí se você quiser se aprofundar, claro, nós estamos aqui à sua disposição na plataforma, mande mensagem que a gente vai aprofundar com vocês, porque nós temos aqui, obviamente, a nossa intenção, a nossa intenção é levar até vocês conhecimentos, que vocês aproveitem bem para os vestibulares, claro, também, né? Mas nós temos conhecimentos mais aprofundados, obviamente. Eu te convido aqui a passear na nossa plataforma, nós temos aulas aqui, nós temos conteúdos desenvolvidos e detalhes sobre praticamente toda a filosofia. Faltam alguns conteúdos, obviamente, mas esses conteúdos ficam bem melhores lá para a academia, para a universidade. Aqui no ensino básico, onde você vai até o ensino médio, você precisa de uma determinada gama de conhecimentos. Essa gama de conhecimentos nós contemplamos todos e ainda aumentamos isso dentro da nossa plataforma, nas nossas aulas. Então eu te convido a assistir às aulas. Vim comigo aqui na resolução das questões. Nós temos aqui, olha, muitas questões para trabalhar hoje, para levar até você, para facilitar para você o entendimento das questões. Não é facilitar a tua aprovação, é facilitar o entendimento. A tua aprovação depende muito da tua motivação interna. Lembra? O Daniel Goleman. Olha só. Motivação. Leia esse livro, você viu uma coisa? Hum, foco. Lá ele aborda a motivação muito bem. Leia esse livro, o foco dele lá. Vai ajudar bastante. Nós temos aqui algumas questões, e essas questões aqui eu chamo a tua atenção. Você, que tem dificuldade com dedução e indução, você que tem dificuldade com dialética, você que tem dificuldade com, por exemplo, método cartesiano, método da dúvida, que é um método que quase ninguém cita, só fala lá quando vai dar aula de Descartes. Mas eu quero te chamar a atenção que existe a dúvida metódica, racionalismo, o contrário ali do empirismo. Aí, mais uma vez eu te digo, nós temos aulas aqui na plataforma Gonçalves Dias para você sobre isso. Perfeito? Então vamos lá. É nem 2020 aqui, bem pertinho da gente. Olha que coisa maravilhosa. Será que as coisas lhe pareceriam diferentes se de fato todas elas existissem apenas na sua mente? Olha só. Somente na nossa consciência. Se tudo que você julgasse ser o mundo externo real fosse apenas um sonho ou alucinação gigante, de que você jamais fosse despertar, meio Matrix esse aqui, lembra? Vanilla Sky. Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há um mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação normal. Isso aqui é o nosso querido Thomas Nagel, um dos grandes autores da filosofia contemporânea, na ciência. O texto confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea, conhecida como? Olha só. Então nós temos uma doutrina, essa palavra doutrina também eu não gosto muito, é escola, melhor. Tem negócio que a pessoa usa doutrina, corrente. Escola acho que fica bem mais adequada. Conhecida como? Nós sabemos aqui que ele está falando um tipo de conhecimento que está somente na nossa consciência, aqui fora não exista nada. Vou te chamar a atenção de uma coisa, no racionalismo a gente não apaga o mundo. Você percebe que aqui há um processo de apagamento do mundo, fica só a consciência. Como é que chama isso, na verdade? Existe uma tradição muito antiga na filosofia que chama-se solipsismo, ela faz isso. Certo? Então nós estamos procurando alguma coisa nessa linha. Só a consciência, conhecimento só na consciência. Aqui o mundo externo é como se ele não existisse, percebe? Beleza. Vamos lá. Personalismo. Personalismo é uma linha muito mais ligada em suma ali, a psicologia e tal, autores ali muito mais ligados a isso. Trazendo para a filosofia, já fica um pouco mais complicado. Falsificacionismo. Pau porpo. Ali nós podemos citar como um dos autores que vai chegar perto desta questão, bem perto. Perto. Falibilismo. Também não é isso que nós estamos procurando. Idealismo. Poderia até ser o idealismo. Alemão. Ali. Hegel. Schelling. Fitt. Que nega a existência dos objetos, independente do trabalho cognoscente. Doutores e doutoras. Então o solipsismo nosso, que opção bacana, era isso que nós estávamos procurando. Só quero chamar a atenção de vocês a uma coisa. O solipsismo, ele tem algumas peculiaridades, ele tem algumas questões envolvidas ali, que são desenvolvidas ao longo do tempo. Como limitações cognitivas, como compreensões que são dificilmente compartilhadas 100% a partir daquilo que nós aprendemos como conhecimento. Então, é um campo muito vasto. ele tem uma utilidade, ele tem uma forma de leitura, obviamente. Como leitura argumentativa da realidade, é válido, né? Mas nós temos, assim, algumas nuances aí que se devem e merecem ser muito bem observadas. Mas, sem dúvida nenhuma, de todas as opções, enquanto teoria do conhecimento, enquanto forma de apreensão do conhecimento, é isso que diferencia ela um tanto quanto do idealismo, que é uma compreensão mais de escola e de mundo, de fórmula geral. Aqui nós estamos, obviamente, nos delegando a uma compreensão de conhecimento, a uma interpretação do conhecimento, a uma maneira como esse conhecimento é gerado, é originado e é construído. E aí, dentre eles aqui, nós temos o solipsismo realmente como a nossa opção melhor. Ok? Vamos continuar, então. Essa segunda questão é nem 2017. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte, o contato de Sócrates paralisa, embaraça. Ok? Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção, uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcebide, sabem que encontrarão junto dele todo o bem que são capazes, mas fogem porque recebem essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. Sobretudo, esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Ok? O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava em quê, necessariamente? Vamos lá. Contemplação da tradição mítica. Nós sabemos que não é um mito, o mito não está mais tão latente na filosofia socrática. Desde os pré-socráticos, ele está sendo deixado de lado. Sustentação do método dialético. Aqui nós temos o método dialético. Olha, dialética. Perfeito. O método socrático, dialético. Principalmente com aqueles momentos que vocês mais conhecem, que são ironia e maieutica. Relatrização do saber verdadeiro. Isso aqui fica mais para os sofistas. Ok? Valorização da argumentação retórica. Aqui é mais um aristotelismo. Investigação dos fundamentos da natureza. Está ali mais para os pré-socráticos e os caras que estão ligados à natureza. Então, se nós pegarmos Sócrates, ok? Como seu método. E aí a questão, o método. O método dialético. E aí, por favor, não esqueça que existe o método dialético. E uma outra coisa. O método dialético de Sócrates é uma coisa. O método dialético de Hegel e de Marques é outra. Não é a mesma coisa. Lembre disso. Em Sócrates, vocês reconhecem mais ironia e maieutica. Certo? Em Hegel e Marques, tem tese, antítese e síntese. São questões diferentes. O nome é o mesmo. Mas a fórmula, a configuração, a construção não é igual. Percebe? Então, eu chamo a tua atenção. Isso ajuda muito. Isso salva vidas na hora da prova. Tira do desespero, tá? Então, olha aí, ó. Você vai marcar a letra B de bola, correto? Marque para você, nesta segunda questão, letra B de bola. Perfeito? Marcou aí? Letra B? Vamos para esta terceira questão. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento deveria regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar, senão se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos devem se regular pelo nosso conhecimento. Manuel Kant, o trecho em questão, é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele, confronta as duas posições filosóficas. Então, nós temos aqui, ó, racionalismo, certo? E empirismo. O racionalismo com o seu método, aí você vai lá em Descartes, a dúvida metódica. O empirismo, com o claro ali, o método experimental. Então, racionalismo e empirismo são duas teorias que falam da origem do conhecimento, mas de maneiras opostas. Certo? Então, o racionalismo, as ideias inatas, o empirismo, as ideias dos sentidos. Cada um utilizando métodos diferentes. Assume pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Racionalismo e empirismo têm concepções opostas sobre a origem do conhecimento. Correto. Defende que o conhecimento é impossível? Não. Não é por aí, principalmente o racionalismo. Revelou a relação de interdependência se estudar da experiência e a reflexão. Só os dados da experiência não servem. Por quê? Porque nós temos o racionalismo e o empirismo. Os dados da experiência falam só sobre o empirismo. Aposto no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos? A primazia das ideias fica só com o racionalismo. Então, nós estamos procurando os dois. Não dá certo. Refutam-se mutuamente? Sim. São contrários. Quanto à natureza do conhecimento. E são ambas recusadas por Kant? Não. Não são recusadas por Kant. Kant, na verdade, funde, une as duas no criticismo. Então, nós temos aqui a letra A como a única opção ali mais aprazível para as nossas intenções. Lembrando, senhores, que aqui cada um, tanto o racionalismo como o empirismo, possuem métodos diferenciados. E aí eu chamo a sua atenção para um método que geralmente é deixado assim um pouco de lado, mas ele é muito importante, que é o chamado do, claro, método cartesiano, que é a famosa dúvida metódica. Então, tome muito cuidado com isso. A dúvida metódica, ela é importantíssima, ela é fundamental e ela é necessária. A dúvida metódica como método. Então, aqui nesse caso, racionalismo e empirismo, os dois juntos. Letra A fica muito legal para a gente assinalar. Marque para você aí a letra A, portanto. Correto? Vamos aqui seguir. Temos uma questão aqui com vários métodos, tanto indutivo como dedutivo. Examine os raciocínios abaixo. Lembrando a vocês que indução e dedução são silogismos e que cada um tem uma formulação. No caso da dedução, você começa, obviamente, ali do universal e termina no particular singular. A indução, você inverte, começa do particular singular e vai concluir universal. Geralmente, essa é a fórmula básica. A indução é uma análise de caso, a dedução já é elevada. Quando a gente fala em dedução, nós estamos falando já de um raciocínio que ele vai, na verdade, fazer uma demonstração. Então, olha só, todo professor deve saber um pouco de psicologia. Você é professor, você deverá saber um pouco de psicologia. Aqui é uma dedução clara. A lepra não é uma doença e não é contagiosa. A lepra não é uma doença, a lepra não é contagiosa. Nós temos uma dedução. As aulas de metodologia científica para a classe A têm sido ministradas na sala 5. Hoje haverá aula de metodologia científica para a classe A. A aula de metodologia científica para a classe A será ministrada hoje na sala 5. Preste atenção que esse hoje aqui ele está fora da construção linguística mais correta para uma conclusão dedutiva. Todos os tuberculosos que foram examinados eram portadores do bacilo de Koch. Todos os tuberculosos são portadores do bacilo de Koch. Então, aqui nós temos várias proposições, silogismos, elementos que vão configurar-se como método. Aí nós temos marcas às alternativas que apresentam apenas argumento dedutivo. Então, eu tenho dedutivo na 1. Todo professor deve saber o pouco de psicologia. Você é professor, você deverá saber um pouco de psicologia. Nós temos que marcar onde tem a 1. A 1 nós temos na letra A, B e C. Nós já tiramos a D e a E. Perfeito? Então, vamos lá. A lépra não é uma doença e não é contagiosa. A lépra não é uma doença, a lépra não é contagiosa. A 2 também é uma dedução. Nós temos que marcar onde tem a 2. Onde é que tem a 2? A 1 e A 2 só tem na letra A. Aqui, a letra B é a 1 e A 3 e a letra C é a 1 e A 4. Certo? A 4, gente, olha, ela claramente se dá como indução. A 3, ela se constrói principalmente dentro da conclusão como algo que está fora da dedução. Então, dedutivamente, a 1 e A 2. Como nós vamos procurar a 1 e A 2, nós só temos a letra A para assinar lá. Percebe? Então, assinale para você a letra A. A letra A é a nossa perspectiva de resposta mais aprazível neste momento. Então, marque aí para você a letra A. Correto? E perceba a formulação. Método indutivo e método dedutivo. Ok? Vamos aqui para mais uma questão que traz coisas neste nível. Leia e analise os itens abaixo e identifique o tipo de argumentação. Aí vamos aqui para o comando. É correto afirmar? É correto o que se afirma em? Aí, apenas 5 é indução, 1, 2 e 3 são deduções, 1 e 2 são indução, 3, 4 e 5 são deduções e apenas 1 é indução. Olha só. Tá? Vamos lá. A medicina inútil. Meu tio gastou um milhão de reais com o médico e morreu doente. Os homens jamais sejam felizes. Felicidade não existe. A qualidade do ensino é péssima porque os professores são despreparados. O fim de uma coisa é a sua perfeição. A morte é o fim da vida. Logo, a morte é a perfeição da vida. Prata conduz a eletricidade. Zinco, ouro e ferro, ouro e cobre também. Logo, todos os metais conduzem a eletricidade. É correto afirmar que? Vamos lá. Apenas 1 é indução? A medicina inútil, o tio gasto não. 1 não é uma indução. Certo? Apenas 1, 2 e 3 são deduções? O fim de uma coisa é a sua perfeição. A morte é o fim da vida. 4 é uma dedução. Então não dá. Certo? A 5 como indução. Nós temos a 5 como uma indução. A prata conduz a eletricidade, o zinco e ferro e o ouro, o cobre também. Logo, todos os metais. A 5 é uma indução. Olha só. Apenas a 5 é uma indução. A 1 e a 2 e a 3 são deduções, mas a 4 também é. A 1 e a 2 são induções? A 1 e a 2? Não. São deduções. A 3, a 4 e a 5 são deduções? 3, a 3, a 4 e a 5. A 5 não é dedução. A 5 é uma indução. Apenas 1 é indução? Não. A 1 não é indução, como eu já falei para vocês. Então, a 1 não é indução, é uma dedução. Certo? Ok? A 3, a 4 e a 5, aí nós temos uma delas que não é uma dedução, porque a 5 não é. Olha aqui. A 5 não é. Apenas a 1 e a 2, 1 e 2 são induções? Não. A 1 e a 2 são, a 1 é dedução. Ela não é indução. A 1, 2 e a 3 são deduções. 1, 2 e 3 são deduções. Aí aqui não, também não dá certo, porque a 3 não é. E, necessariamente, apenas a 5 é uma indução. A 5 é uma indução. Então, o que a gente vai fazer? Nós só temos aqui uma opção. A única opção que nós podemos marcar, a letra A. Apenas a 5 é uma indução. Quando você analisa todos os argumentos, quando você analisa todos os silogios, você percebe que apenas a 5, olha só, apenas a 5 é uma indução. Aí você vai, a prata conduz a eletricidade e o zinco, o ferro, o ouro e o cobre também. Logo, todos os metais conduzem a eletricidade. A formulação do argumento já te indica que só a 5 é uma indução. Então, assinale para você a letra A. Assinale a letra A. A letra A é a nossa resposta. E aí, professor André, fica aqui com vocês. E aí eu chamo vocês também para nos acompanhar, os nossos conteúdos. Fica aqui o forte abraço e irmanamente com vocês, trazendo os conteúdos. Trazendo aí de forma aproveitável para vocês, tá bom? Quero que os senhores estejam sempre comigo, que os senhores acompanhem os nossos conhecimentos. E aí de forma irmanada, claro, aí aprazível, tentando trazer para a gente, tentando conduzir conosco e tentando fazer o melhor para vocês. Um forte abraço para o Sandré Luiz, deixando vocês aqui. Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês. Sou André Luiz, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia e tentando contribuir com vocês aqui, com todos os vestibulares, todas as reflexões que a gente pode desenvolver a partir da, é claro, da nossa carga filosófica. Nós temos aqui, obviamente, questões que vão trabalhar a maior parte dos certames. Nós temos os vestibulares como o Enem, o nosso estadual que é o EMA. Então eu te convido a estar comigo, a estar prestando atenção, anotando, tentando raciocinar juntamente com o professor e desenvolver o conteúdo juntamente com ele, perfeito? Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa, cuidado, evita dispersão. Você evitar a dispersão é fundamental dentro deste processo. Então, pegue todo o seu material, veja tudo aquilo que é necessário, entenda como tudo vai ser processado, anote se preciso, volte várias vezes. É importante que os senhores tentem beber nesta fonte, tá bom? Que os senhores tentem ali captar, trabalhar, observar e também desenvolvam, claro, a autonomia, o protagonismo de vocês dentro do processo do conhecimento, que isso é muito importante para a gente, tá bom? Então, vem comigo aqui que a gente vai tentar produzir alguns conhecimentos, claro, que são básicos, né? Ah, professor, nós temos aqui alguns conhecimentos bem básicos para a gente poder prosseguir na prova. Sim, temos, mas nós temos na plataforma Gonçalves Dias, nós temos nas nossas redes sociais, nós temos ali as iscas no Instagram, nós temos ali também dentro do YouTube, muita coisa gravada, muitas aulas bacanas. E aí eu te convido a participar conosco, a vir conosco, a interagir conosco nessas aulas, tá bom? Então, você pode até indicar para os seus amigos. É importante que você consiga indicar para os seus amigos. Agora, eu sei que tem um amigo meu que está com uma certa dificuldade, que não tem como estudar, que está tentando fazer tudo aquilo que é necessário para que ele possa também passar, lograr êxito, mas aí ele não tem condição necessariamente de estar acompanhando um cursinho ou então de um estudo mais sistematizado, você manda o link para ele, você aconselha ele a acompanhar a plataforma Gonçalves Dias, que vai ficar de bom tamanho. Então, eu conto com a sua participação, eu conto com a sua autonomia, eu conto até com a sua indicação, tá bom? Show, vem comigo, vamos tentar aqui abordar algumas questões para você desenvolver o nosso conhecimento. A filosofia nasceu na Jônia, tipicamente, questões aliadas ao EMA, no século VII a.C., com a formação da cidade-estado. O conteúdo que norteia a preocupação dos filósofos jônicos, iônicos, na verdade, como se diz, é de natureza o quê? Bom, aqui é uma questão muito simples. Então, nós sabemos que os filósofos jônicos ou iônicos, como é o nome, que é o Jô, atenção de I, na verdade, é por isso que ele tem um pingo em cima, no grego, no alemão, em algumas línguas aí, você sabe que o Jô tem sondi. Então, você está falando dos pré-socráticos. O que os pré-socráticos, na verdade, eles têm como objeto, eles têm como intenção? Geralmente, os pré-socráticos, eles trazem dentro de si uma reflexão profunda sobre a origem da natureza, ok? Então, eles querem a partir de um princípio único, um princípio unitário, dentro da descoberta ali do que a gente chama de origem da natureza, e a partir deste princípio único, desta famosa constituição do universo, eles instaurarem uma reflexão nova, diferente da mitologia. Então, a filosofia da Físis, chamada, ok? Essa filosofia da Físis, ela vai também trazer a origem do cosmos. Então, é uma cosmologia, como a gente chama, tá? Diferente do discurso anterior, que é uma mitologia. Então, nós temos essa diferença, mitologia e cosmologia. No caso aqui, como são os pré-socráticos, nós estamos procurando a cosmologia. Então, a letra A, mitológico, não serve para a gente. Antropológico, também não, ficaria um pouco mais para o período socrático. Religiosa, não é essa a opção que nós queremos. Cosmológica, aqui sim, nos apraz muito. Cosmologia, é isso que nós estamos procurando na letra D de dado, certo? Política, não, porque não é o tema necessariamente deles. É a origem do universo que eles buscam, a origem do cosmos. É uma cosmologia. Então, eu te convido aqui a marcar a letra D de dado, a cosmologia, certo? Marque para você a letra D de dado. Cosmologia, letra D, certo? Perfeito? Então, vamos lá. Caminhando aqui, ó. No texto que é esclarecimento, o que significa, conforme Kant, a saída do homem da menoridade da qual ele mesmo é culpado? Então, nessa atitude filosófica, já é diferente daquela dos pré-socráticos. No caso ali, os pré-socráticos, nossos filósofos da natureza, buscavam natureza, se incomodavam com a natureza, iam sobre a natureza para desenvolver as suas reflexões. No caso aqui, a atitude filosófica já está ligada muito mais a adquirir o conhecimento e, a partir deste conhecimento, inaugurar uma nova etapa dentro de si mesmo. Sair de uma menoridade e entrar para aquilo que eles chamam de maioridade. Kant batiza como maioridade, ou seja, a emancipação do ser humano através do conhecimento, correto? Então, veja só, que atitude filosófica é essa e que elemento aliado à filosofia é este aqui? Perceba que é bem diferente da atitude filosófica dos pré-socráticos, que é buscar a origem do universo, investigar a natureza. Aqui nós estamos falando da obtenção do conhecimento de forma autônoma, do despertar do conhecimento de forma autônoma para chegar a alguma reflexão, alguma conclusão, mais perto daquilo que é o conhecimento adequado, segundo o nosso autor chamado Kant. Então, veja só, o que Kant intenciona? O uso da razão crítica, exceto quando se trata de doutrinas religiosas, não. Não tem esse exceto. Ele é utilizado o tempo inteiro. É isso que forma a maioridade, é o esclarecimento. A capacidade de aceitar passivamente não é de forma ativa. autônoma, já não dá certo. A liberdade para executar desejos e impulsos conforme a natureza instintiva, não é o instinto, não é a pulsão, é a razão, é o conhecimento, a reflexão. A coragem de ser autônomo por si mesmo, certo? Por si, rejeitando, portando qualquer condição de alguém que guie você, que se chama da condição tutelar. Aqui a letra D, tem uma opção muito melhor. A coragem de ser autônomo e por si mesmo, rejeitando, portanto, qualquer condição que seja de alguém guiando você, ou seja, levando você, você tem que guiar a si mesmo. É de forma autônoma. A letra D está mais adequada. O alcance da idade apropriada para o uso da racionalidade subjetiva. Não tem nada a ver com subjetividade. A coragem de ser autônomo, rejeitando, portanto, qualquer condição tutelar. Essa é uma atitude filosófica válida para o nosso autor, que é Kant. Então, aqui a letra D de dado. Você vai marcar a letra D de dado. Assinare para você a letra D de dado, correto? Perfeito? Fechamos aqui. Marque a letra D. Na terceira questão, no que se refere ao processo de conhecimento, podemos destacar quatro elementos. Marque a alternativa em que se faz presente esses elementos. A atitude filosófica frente ao conhecimento, ela pode ser considerada assim, nós podemos despertá-la a partir de alguns elementos. Quais são esses elementos básicos que nós temos dentro do conhecimento, despertados pela atitude filosófica, que é justamente o buscar este conhecimento. Olha só, nós temos uma aula aqui na plataforma Gonçalves Dias, teórica, muito legal sobre este elemento aqui, atitude filosófica, conhecimento, e essa relação de conhecimento, tá? E é uma relação muito importante, que eu chamo a atenção de vocês. Questões deste tipo, por exemplo, aqui da UEMA, aparecem muito. E aí nós podemos perceber que, embora ela tenha uma diretividade, ela seja uma questão enxuta, mas ela traz um conteúdo importante, um conteúdo que é necessariamente básico. O conhecimento, ele se estabelece como? De que maneira? Aí vamos lá. O conhecimento vem a partir de quê? Sujeito, objeto, experiência, ato de conhecer. Sujeito, objeto, experiência, ato de conhecer, tá? O ato de conhecer, ele está um pouquinho antes. Sujeito, objeto, ato de conhecer. E aí não seria nem experiência, seria mais ou menos assim, a conclusão, né? Então a letra A, ela tem alguns elementos corretos, mas não estão nem na ordem e ainda está faltando ali o elemento conclusivo, por assim dizer, não é isso? Então é melhor a gente ter muita calma. Mas a letra A até começa muito bem, né? Traz para a gente aí uma boa sugestão. Mas está um pouco fora de ordem. Letra B, sujeito, objeto, sensibilidade, resultado. Resultado deveria ter na letra A ali e o ato de conhecer antes. A sensibilidade não vai entrar muito bem aqui, tá? Letra C, sujeito, ato de conhecer, sensibilidade, resultado. Ato de conhecer, ele deveria estar como terceiro elemento, tem que ser sujeito, objeto. Tá? Então aqui o ato de conhecer está numa posição inadequada. Letra D, sujeito, objeto, ato de conhecer, experiência. Não seria a experiência, como eu falei para vocês. Seria mais ou menos assim, a conclusão, a inferência, que no caso seria o resultado, como ele está falando aqui na letra B de bola. Letra C, sujeito, objeto, ato de conhecer. Um pouco melhor, está no lugar certo pelo menos, né? Porque você tem a relação sujeito, objeto primeiro, sempre. Aí vem o ato de conhecer e o resultado, que seria a conclusão, tá? A conclusão. Então, das alternativas aqui, a que se torna mais aprazível, que está mais acontento para a gente, a que traz um conteúdo mais adequado é a letra E, certo? Então, dentro do que nós consideramos como processo de conhecimento, que é um processo importante, os elementos que permeiam, que estão ali colocados dentro de um certo arcabouço, de uma formatação, aqui nós só temos realmente a letra E, tá? Os elementos da letra E estão irmanados aqui com aquilo que nós temos dentro da produção do próprio conhecimento, correto? Então, você assinala aí para você a letra E, marque a letra E para você, tá bom? Beleza? Vamos comigo aqui, que nós temos mais alguns, aqui para resolver, mais alguns exercícios. Considero apropriado de termo algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz, Descartes. Racionalismo cartesiano, tá? Famoso Cartesios. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? É o texto 2. Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda poderosa? Não podemos dizer que a crença de Deus é apenas uma questão de fé, tá? O texto, ou os textos abordam o questionamento da construção da modernidade, que defendem que tipo de modelo? A modernidade. Aí, o B de B, esse é outro, tá? Olha só. A modernidade, certo? Enquanto modelo de conhecimento. Nós sabemos que o mundo moderno, a filosofia moderna, principalmente a filosofia cartesiana, o primeiro texto, ela é centrada basicamente no conhecimento que está ali associado ao logos, à razão, ao conhecimento muito mais ali, elaborado pela racionalidade, dentro de um padrão de racionalidade, correto? Então, a ideia aqui, por exemplo, você pega o movimento iluminista, a deusa, a razão, a exigência desses elementos. É importante a gente destacar essa participação da racionalidade forte, né? Dentro disso. Então, olha só. Letra A. Centrados numa razão humana, na racionalidade. Já temos uma proposição extremamente aqui, bem-vinda, né? Por assim dizer. Basear na explicação mitológica. Bom, você não vai ver nem no texto 1, nem no texto 2 o mito. E nós estamos falando da modernidade, né? Nós já estamos ali bem distantes do mito, da narrativa mitológica. Então, o mito aqui, ele não vai preencher aquilo que nós queremos, tá? Fundamentado na ordem imanentista. Imanente. Quando você está falando em Deus, a razão divina não é uma coisa imanente, ela é transcendente. Então, essa palavra imanente aí, ela se faz um tanto quanto inadequada, correto? Focado na legitimação contratualista. Aqui nós não temos o contratualismo. Aqui nós temos Descartes, certo? Que é um racionalista. E outro texto aí, que não é contratualista também. Aqui os contratualistas, tem Hobbes, Locke e Rousseau, tá? Que são os mais conhecidos. Configurado na percepção etnocêntrica. Não, não é um etnocentrismo a valoração aí de uma determinada cultura como padrão. O que nós podemos perceber é que há uma valoração muito forte mesmo, percebendo a transcendência de Deus através da razão humana. Então, aqui, senhores, a alternativa que melhor vai preencher aqui os nossos anseios, né? Aquilo que nós estamos buscando enquanto modelo de modernidade, enquanto conhecimento desenvolvido na modernidade, nós só temos a letra A, que é, claro, centrado na racionalidade ou na razão humana. Correto? Perfeito? Então, aqui, você vai assinar lá a letra A, marque para você a letra A, correto? Quarta questão. Vamos lá, tem mais uma aqui. Não me deixa sozinho, não. Vem comigo, tá? Nós temos a quinta questão aqui, ó. Questão Ema, texto de asa branca. Aí, nós temos a música aqui, né? Muito bem conhecida por todos. Propagada. Uma música que muita gente escuta, muita gente conhece, muita gente já sabe. Luiz Gonzaga. Os versos de asa branca, né? Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, não pede plantação. Por fora d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Então, veja só. Os versos de asa branca, asa branca, mostram os versos de... A realidade típica da região do Nordeste do Brasil, qual seja, seca. Desse modo, a arte poética, a ciência e a filosofia, apesar de suas diferenças, possuem um veículo comum para expressar a visão de mundo. Esse veículo é conhecido como... Qual é o veículo que vai carregar veículo da arte poética, juntamente com a ciência, que é a filosofia? Elas duas juntas funcionando, unidas, irmanadas, como nós chamamos. Aí, aqui, a poesia, a poesia é o elemento já que é tratado, não é o veículo. Ele pergunta, esse veículo é conhecido como? Aí, poesia. Não, diálogo. Diálogo é um método utilizado ali por Sócrates, a dialética, os diálogos platônicos. Pode ser até um veículo, mas, necessariamente, nós temos a estrutura desse veículo que é mais importante. No caso, aí seria a linguagem. Através da linguagem, é que nós podemos perceber que a arte poética, ela é o quê? Propagada, ela é descrita, ela é executada. A ciência e a filosofia também, porque nós temos ciência e filosofia na questão juntos. O aforismo, o aforismo é uma espécie de escrita já diferenciada da poesia, tem ali suas peculiaridades. O romance também, talvez não seja muito bem este veículo, nós estamos procurando aquele elemento que vai conduzir tanto a poesia como a ciência e a filosofia. E aí, claro, eles têm elas, eles têm elementos em comum, mas eles são propagados através, principalmente, do que? Do elemento linguístico, da utilização da linguagem. Então, nós temos aqui a letra E. A letra E traz para a gente já a linguagem como uma opção. Então, quando você vai julgar o veículo, quando você vai julgar o elemento que vai conduzir, quando a estrutura que vai deflagrar aquilo que é construído, obviamente, tanto a arte poética como a ciência e a filosofia são diferentes, mas eles têm este elemento em comum, este L em comum. E aí, para ser este L em comum, aqui a única opção que eu tenho, na verdade, é a linguagem. Então, a linguagem vai aparecer aqui para a gente como a nossa opção de resposta. Então, assinare para você, nesta questão aqui, a letra E. Marque a letra E. A letra E é a nossa resposta mais adequada. Correto? Então, aqui você percebe que nós temos uma estrutura de questões que são muito proveitosas, que vocês podem refletir a partir delas e utilizá-las, obviamente, como padrão para as outras, para, claro, estudarem mais ou para se aprofundarem. Mais uma vez, eu faço o convite. Nós temos aqui conteúdos na plataforma Gonçalves Dias, aulas teóricas, nós temos aqui exercícios, nós temos materiais que vocês podem, claro, buscar, que vocês podem aproveitar e de forma muito proveitosa alcançar o objetivo de vocês, que também é o nosso objetivo, que é que vocês tenham sucesso em tudo que façam, ok? Fica aqui, mais uma vez, um forte abraço para o Sr. André Luiz deixando vocês com essa força de vontade de ajudá-los eternamente. Um abraço em vocês, um abraço forte. Oi, chuchus, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula do preparatório Paz, Uema e Enem? Você, de qualquer canto do Brasil, pode nos assistir na plataforma Gonçalves Dias e aqui no Maranhão, no canal 10.2 da TV Educação, pelo menos aqui em São Luís. Você que é do interior do Estado, sintonize aí a TV Mirante, esse canal da educação e assista aí as nossas aulas. Eu sou a professora Cacau Satero, nossa deusa aqui das Libras. E vamos ainda mais comentar as questões, falar de conteúdos gramaticais e, claro, de outras disciplinas também. Afinal, já sabemos que precisamos contextualizar, não é? Bom, gente, gêneros textuais tem... Ah, Cacau, eu já sei o que são gêneros textuais, mas é sempre bom lembrar, não é? Porque os gêneros textuais são textos que vão exercer uma função social específica. Então, dependendo da minha intenção comunicativa, eu uso um gênero dentro de uma tipologia, não é? Um texto, uma tipologia narrativa, uma tipologia descritiva, expositiva, injuntiva. Então, de acordo com a minha intenção, eu vou lançando mão dos gêneros. Ou seja, eles ocorrem em situações cotidianas de comunicação, é normal, todos nós trabalhamos com isso, apresentando uma intenção comunicativa bem definida. Ninguém vai dizer que sim, quer dizer não, aí eu vou usar a ironia, né? Falar uma coisa pensando em outra. Então, são esses recursos aí que nós vamos utilizando para nos sairmos bem em conversas, em diálogos, enfim. Os gêneros textuais possuem, olha só, transmutabilidade, ou seja, eles vão mudando, né? É possível que eles vão, que se criem novos gêneros. Não acontece das pessoas inventarem palavras? Uma pessoa diz uma coisa e outro diz outra. É, você diz uma coisa, a pessoa entende diferente. Aí vão surgindo situações e com certeza os gêneros vão surgindo, né? Vão aparecendo aí. Há partidos que já existem, claro, para responder novas necessidades de comunicação. No caso, os gêneros são adaptáveis e estão em constante evolução. A língua evolui. Existem palavras que vão deixando de fazer parte do nosso cotidiano, outras vão surgindo, né? Nós estamos agora na era do internetês. Muitas palavras usadas aí na mídia. Aí vão fazendo parte do nosso cotidiano e aí nós vamos nos ajustando, tá certo? Bom, vamos para a questão. Aqui a gente tem uma questão de Enem. Lembrando, mesmo sendo questão de Enem, elas vão servir para o EMA também. Porque ali, gente, os conteúdos eles acabam sendo os mesmos, né? Parecidos. Conteúdos do ensino médio, da educação básica. A necessidade de nós entendermos. Principalmente no caso de língua portuguesa, né? De linguagem. Carta ao Tom 74. Rua Nascimento Silva, 107. Você ensinando para Elisete as canções de Canção do Amor Demais. Lembra que tempo feliz? Ah, que saudade. Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade tu varia. Esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela. E além disso, se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo? Só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo o amor. Bom, claro que eu não posso deixar de falar de contexto. Vou voltar aqui para você ver, ó. Era como se o amor doesse em paz. Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia. Que famosa é essa? Que famosa garota é essa? Ó, contexto, conjunturas, garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, a gente lembra, faz, se reporta a outros textos, né? Que a gente vai ver depois, intertextualidade, mas isso faz parte do estudo. E eu não posso dizer assim, hoje eu estou estudando só, a gente nomenclatura o título da aula. Mas não dá para eu ficar presa nisso. Eu falo de contexto, eu falo de intertextualidade, que a gente vai ver lá pela frente, mas eu já estou me adiantando. Interpretação textual. Então, é tudo junto e misturado, tá certo? Bom, essa música é de Vinícius Moraes e Toquinho, né? Grandes compositores aí da música popular brasileira. O trânsito da canção de Toquinho e Vinícius Moraes apresenta marcas do gênero textual carta. Gente, vocês já escreveram carta? Essa geração aí, chuchus, fazer uma carta? Difícil, né? Talvez um e-mail, né? Mensagem do WhatsApp agora substitui muita coisa. Então, esse gênero possibilita que o eu poético, quer dizer, quem escreve, apesar... Por que eu poético? Porque trata-se de um poema, tá bom? Com gênero de carta, né? Mesmo gênero. Mesma característica. O eu poético e o interlocutor, aquele que lê, né? Eu escrevo para você que vai ler. Compartilhem uma visão realista sobre o amor em sintonia com o meio urbano. Letra B. Troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. Letra C. Façam confidências, uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro. Letra D. Tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida cidadina. Ou aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos. Façam demais. Troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. Que cidade? Rio de Janeiro. É citado Ipanema. É citado a garota. Contexto que me faz entender, tá? É difícil aí uma pessoa olhar para aquela questão e não saber do que se trata. Que cidade? Cacau? Eu não sei. Sabe, sim. Coloca aí a caixola para funcionar. Segunda questão. O Ima, que também serve para o Enem, né? Lembrando, as questões, elas podem sim servir para a Enem, para o Ima e para outros vestibulares. Leia o trecho a seguir para responder a questão. No Mocambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhatã se afastava. Nos machos, guspia na cara, porém respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua, a poracê, o torê, o bacororô, o cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo. Nomes estranhos para nós, mas aqui obra de Mário de Andrade, Macunaíma, que foi tema do vestibular da Uema. Então, assim, Cacau, eu não sei, eu não li Macunaíma, não sei. Então, nesse caso, quando a Uema faz, lança lá o edital, ela traz as obras a serem lidas. Então, o candidato que vai fazer prova, por exemplo, na Uema, as obras são lançadas, você tem obrigatoriamente que conhecê-las, senão você vai ficar perdido. Após apresentar fatos sobre as traquinagens do herói, que herói? O narrador, no último período, gente, o Macunaíma é o herói da história, né? Apresenta a argumentação que consolida a tese de uma entidade moral para a personagem por meio de que? Exemplificação por apresentação de analogias, né? Vai trazer coisas semelhantes para mostrar para nós. Explicitação por testemunho apoiado nos fatos. Comparações temporais indefinidas. Informação caricata e falaciosa. Ou inferências extraídas de uma citação. Qual é a resposta? É a letra C, comparações temporais indefinidas. Na leitura, fica claro para nós chegarmos a esta conclusão. Presta bem atenção, ó. É a argumentação que consolida a tese de uma entidade moral para a personagem por meio de comparações temporais indefinidas, certo? Mais uma questão agora de Enem. A trajetória de Liesel Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena alada de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943, traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia a Liesel e o irmão para o subúrbio. Pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A Vida ao Redor é uma pseudo-realidade criada em torno de um culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário de Führer pela vizinhança. A morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro, de crítica e público. O Devorador de Livros, onde você pode acessar em www.devoradordelivros. Bom, gente, os gêneros textuais caracterizados, entre outros fatores, por seus objetivos, você caracteriza, né? Então, esse fragmento é o quê? É uma reportagem porque busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto? É um resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida? Essa questão aqui é só para você identificar, bem prática. É uma sinopse? Aí, no caso, você precisa conhecer o que é resumo, o que é sinopso, o que é errata, o que é uma tese. Tem que saber aí esses textos que são comuns. É uma sinopse? Por quê? Porque sintetiza as informações, já viram sinopse? Ah, é sinopse do filme, o resumo, enfim. Relevante de uma obra de modo impessoal? Instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica? Ou é uma resenha? Que é bem parecido com o resumo, né? Já temos aulas sobre resenha e resumo na plataforma comigo, tá? Procura lá que você vai achar. Pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica? Fácil demais essa questão, você vê que você lê o texto todo para saber que é uma resenha, porque apresenta uma produção intelectual de forma crítica, que é a diferença do resumo. O resumo você só diz como a obra é, enfim, tal. Quando você dá um tom crítico, quando você coloca aí a sua produção intelectual, aí vira uma resenha, a aula sobre isso você tem na plataforma, tá bom? Olha só, o texto se configura numa resenha, pois além de apresentar resumidamente detalhes sobre a obra, apresenta também opiniões do autor sobre o livro. Então, quando você resenha um livro, você coloca a sua opinião. Quando você resume, você só diz do que trata o livro, tá bom? Mas eu repito, a aula sobre resenha e resumo, diferenças a gente tem aqui na plataforma comigo, tá bom? Mais uma questão. Aí a gente tem mais de um texto. O texto 1 é o fragmento de O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Então, ah, o que é heterônimo? Bom, gente, é difícil uma pessoa conhecer Fernando Pessoa, né? Já li alguma coisa dele, não sabia que ele tinha heterônimos, onde ele se apresentava de diversas formas, é isso. Então, ele é escritor da primeira geração moderna portuguesa, tá bom? Então, vamos lá, texto 1. Louvado seja Deus, que não sou bom, e tenho o egoísmo natural das flores e dos rios que seguem seu caminho. Preocupado sem o saber, só com florir e ir correndo. É essa a única missão do mundo, essa, existir claramente, e saber fazê-lo sem pensar nisso. O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, tá bom? Depreende-se pela leitura do fragmento, que o mundo para o eu poético, né? O eu lírico, aquela pessoa que está falando aquelas coisas lá. É plenamente em busca da verdade e na complexidade dos acontecimentos. É simultaneamente um conjunto da razão, da emoção e do pensar. Do pensar, aliás, do pensamento. Do pensar, eu estou colocando o verbo de forma nominal. Daria a mesma coisa, né? Emoção e do pensamento. Emoção e do pensar. É a mesma coisa, tá? É o mesmo sentido. Fortemente consolidado pela consciência do saber. Hermeticamente há o modelo do pensar, né? Então, você puxa aqui, ó. O mundo para o eu poético é viver hermeticamente, ou seja, fechado, né? Sabe o que é um pote hermético? Aquele que não tem, você fecha, não tem a África do Vácuo, é isso. E a letra E, igualmente, é o modelo da natureza. Aí, ah, cacau, eu não lembro. Aí você dá um pause. Volta um pouquinho, faz a leitura. E marca a letra E, igualmente, ao modelo da natureza. Tá certo? Às vezes a gente lê um pouquinho mais rápido, porque a nossa aula só tem 20 minutos. Mas isso eu deixo aqui para vocês. Vá à plataforma Gonçalves Dias no YouTube. Se inscreva, né? Se você está assistindo pela TV. Lá você pode fazer seus comentários, deixar suas perguntas. Seguir a plataforma na rede social, no Instagram. E coloca lá no direct uma pergunta para cada um de nós, se você quiser. E a gente está prontinho para responder, tá bom? Mais uma questão agora de Enem. Lembrando, gente, seja de Enem, seja de UEMA, serve também para outros vestibulares. Você só aperfeiçoa o seu estudo aqui conosco. Querido diário, hoje eu topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho, dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje, o inimigo veio me espreitar. Armou o tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a modo de me quebrar. Mas eu não quebro porque sou macio, viu? Chico Buarque de Holanda. É um poema também. Diário é um gênero textual, onde você vai lá e coloca lá seus desabafos. Quem nunca aqui escreveu, mesmo que não tenha um diário, ou seja, não escreva todo dia. Quem nunca aqui fez um desabafo, um relato, colocado no papel. E aqui a gente tem em forma de poema, só o trecho do Chico Buarque de Holanda. Bom, uma característica do gênero diário. Então, aqui eu preciso lembrar que cada gênero tem características específicas. Que aparece na letra da canção de Chico Buarque, que também é um poema, poema cantado. Diálogo com interlocutores próximos. Recorrência de verbos no infinitivo. Aí eu tenho que lembrar que os verbos têm formas nominais. Infinitivo, participio e gerúndio. Que é conhecimentos gramaticais. Predominância do tom poético. Aí vem para a função da linguagem, função poética. Uso de rimas na composição. Bom. Ou narrativa autoreflexiva. Lembrando que eu quero características do gênero diário. E não analisar o poema, saber de rima e etc. E tal. Tá bom? Não é isso. É só caracterizar aí o gênero que é narrativa autoreflexiva. Autoreflexivo. Olha só. Ainda coloquei aqui, ó. O caráter narrativo autoreflexivo do gênero diário está presente principalmente nos versos. Eles têm pena de eu viver sozinho, mas eu não quebro porque sou macio. Viu? Autoreflexivo. Vou voltar aqui para você ver. Hoje eu topei com alguns conhecidos meus. Eu estou desabafando. Eu estou conversando com o diário. E olhando a questão. Diálogo com interlocutores próximos. Não são com interlocutores. São com um interlocutor somente. Me dão um bom dia. Aí ele está falando dos conhecidos. Dão um bom dia. Cheio de carinho. Dizem que para eu ter muita luz. Ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Então, o eu poético é solitário. Ele já deixa claro aqui. Hoje um inimigo veio me espreitar. Esse inimigo pode ser o inimigo das nossas almas. Pode ser alguém que ele... Aí eu posso conjecturar. Pode ser alguém que ele tenha como inimigo e tal. A mão a tocar lá na curva do rio. Trouxe um porrete. A mão de me quebrar. Porrete, um pedaço de pau pequeno, né? Parece cacetete de policial. Mas eu não quebro porque sou macio, viu? Aí, volta para a questão. Característica do gênero diário que aparece na lei da canção. Tio Guarque é narrativa autoreflexiva. Ou seja, ele conta o que acontece e, ao mesmo tempo, ele se autodenomina inquebrável. Tá bom? Por isso, a gente já sabe que nesse gênero diário, é sempre as pessoas que escrevem, elas vão colocar algo de narrativo autoreflexivo. Bom, olha, hoje eu não corri muito. Isso depende muito da questão, do tempo, da demanda, enfim. Mas, você pode parar, voltar o vídeo, olhar de novo. A aula anterior foi um pouquinho mais rápida, essa foi um pouquinho mais devagar. A gente depende tanto, depende do assunto, depende do tempo, da gente se encaixar dentro desse tempo certinho. O importante é que você nos entenda, que você não fique complicado, que você consiga desenrolar, né? Como uma linguagem bem despojada, as questões que vão sendo apresentadas. Todas as questões são de vestibulares, servem para o EMA, né? Paz do EMA. Servem para o ENEM, eu repito. Servem para quem vai fazer concurso público. Servem para quem vai fazer vestibular tradicional de outra instituição, enfim. Servem para todo mundo. Então, você já sabe, seu lugar é aqui. Compartilhe com seus amigos o canal do YouTube, da plataforma Gonçalo dos Dias, e também aqui na TV Educação. Oi, chuchus, empolgados para mais uma aula. Tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui comigo, Cacau Sotero, Tyron, do Bebeck Adgans, né? O nome do Beck Adgans. Nunca mais eu vou esquecer disso. Eu não lembro do desenho, eu sei que tem. Lá em casa até tinha um do meu sobrinho, desse tamanhinho assim. Vou procurar, se eu achar, e quando eu estiver gravando com o Carlos, eu vou trazer o bonequinho. Deve estar lá por casa, eu acho que era cor de abóbora. Bom, as nossas aulas, você já sabe, são exclusivamente? Não, elas não são exclusivamente. Mas o projeto é Paz, Uema, Enem. Por que eu não digo exclusivamente? Porque aqui você também aprende para outros vestibulares, para um concurso público. O seu lugar para aprender é aqui conosco. TV Educação, plataforma Gonçalves Dias. Vamos de questões. Ainda estamos falando dos gêneros textuais. De acordo com as nossas necessidades comunicativas, nós vamos lançando mão dos gêneros, atrelando aos nossos... Aliás, ajustando ao nosso meio de falar, na questão da evolução da língua. E assim a gente vai trabalhando, tá bom? Então, texto, tem até uma música, né? Capitão de Areia, Capitão de Areia, olha só. Almiro foi o primeiro dos Capitães de Areia que caiu com Alastrim. Uma noite, quando o negrinho Barandão o procurou no seu canto para fazer o amor, aquele amor que Pedro Bala proibira no trapiche, Almiro lhe disse. Tô com uma coceira danada. Mostrou os braços já cheios de bolhas a Barandão. Parece que também tô queimando de febre. Os meninos foram se levantando aos poucos e se afastando receosos do lugar onde estava Almiro. Eles começaram a soluçar. Pedro Bala não tinha chegado ainda. Professor, o gato e João Grande também andavam por fora. Daí ter sido o Sem Pernas que dominou a situação. O Sem Pernas, nesses últimos tempos, andava cada vez mais arredio. Falava como com ninguém. Fazia espantosas burras de todo mundo. Por tudo, puxava uma briga. Barandão olhou assustado. Depois, Sem Pernas falou para todos, apontando Almiro com o dedo. Ninguém aqui vai ficar bexiguento só por causa deste fresco. Todos olhavam esperando o que ele diria. Almiro só luçava as mãos no rosto, encolhido na parede. Sem Pernas falava. Ele vai sair daqui agora e eu mesmo. Vai se meter em qualquer canto da rua até que os mata cachorro da saúde. Pegue ele e o leve para o lazareto. Não, não rugiu a mídia. Bom, aqui a gente tem um trecho da obra Capitã de Areia, de Jorge Amado. A gente tem um, ah, Cacau, eu nunca li. Mas eu vou repetir. Quem faz o EMA sempre tem que ler algumas obras que o próprio edital sugere. Sugere não. Ele diz assim, a prova vai ser baseada nessas obras. Então, você tem que ler. Então, isso aqui é da UEMA de 2017. O que que pede a questão? Embora a narrativa de Capitã de Areia seja em terceira pessoa, o narrador utiliza estratégia para revelar pontos de vista individualizados ou dar enfoque explicativo a um dado que julga importante. Essa característica está exemplificada no texto. Barandão procurou no seu canto para fazer o amor. Aquele amor que Pedro Bala proibiria no trapiche. Almiro foi o primeiro dos Capitãs de Areia que caiu com a lastrinha. Almiro só luçava as mãos no rosto e encolhido na parede. Letra D. Mostrou os braços já cheios de bolhas a barandão. Todos olhavam esperando o que diria. Então, olha só. Aqui eu tenho... A questão está me falando de quê? Da narrativa. Terceira pessoa. Então, textos narrados em terceira pessoa. Contudo, o narrador usa estratégia para revelar pontos de vista individualizados. E essa característica está exemplificada em qual trecho? Barandão o procurou no seu canto para fazer o amor. Aquele amor que Pedro Bala proibiria no trapiche. Então, aqui é um ponto de vista individualizado. É um texto narrativo, mas com pontos de vista. Aí você vê que pontos de vista normalmente a gente apresenta em textos argumentativos. Lembram? Aí a gente vê a questão de você poder misturar gêneros dentro de um texto só. Essa questão agora é de Enem. É interessante esse texto aqui. Presta atenção. O humor e a língua. Há algum tempo, venho estudando as piadas com ênfase em sua constituição linguística. Por isso, embora a afirmação a seguir possa parecer surpreendente, creio que posso garantir que se trata de uma verdade quase banal. As piadas fornecem simultaneamente um dos melhores retratos dos valores e problemas de uma sociedade. Por um lado, e uma coleção de fatos e dados impressionantes para quem quer saber o que é e como funciona uma língua. Por outro, se se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista. Sexualidade, etnia, raça e outras diferenças. Instituições, igreja, escola, casamento, política, morte. Tudo isso está sempre presente nas piadas que circulam anonimamente e que são ouvidas e contadas por todo mundo em todo o mundo. Os antropólogos ainda não prestaram a devida atenção a esse material, que poderia substituir com vantagem muitas entrevistas e pesquisas participantes. Saberemos mais a quantas andam o machismo e o racismo, por exemplo, se pesquisarmos uma coleção de piadas do que qualquer outro corte. Bom, aqui a gente tem um texto interessante falando de piadas. A evolução, quem estuda, qual a importância da língua, enfim. Agora só, a piada é um gênero textual que figura entre os mais recorrentes da cultura brasileira. Sobretudo na tradição oral. Nessa reflexão, a piada é enfatizada por... É a reflexão que a gente leu. Sua função humorística, sua ocorrência universal, sua diversidade temática, seu papel como veículo de preconceitos ou seu potencial como objeto de investigação. O que você acha? Seu potencial como objeto de investigação. Então, ele fala aí por onde ela... Em todo mundo, todo mundo conta. Fala de situações que envolvem a piada. Então, é um objeto de investigação para chegar a uma conclusão. Quem aqui nunca contou ou ouviu e sorriu de uma piada? Olha só. Ele afirma que as piadas não só fornecem um dos melhores retratos dos valores e problemas de uma sociedade, como também oferece uma coleção de dados e fatos sobre o funcionamento da língua. Gente, aqui no Brasil a gente conta muita piada de Camões, né? Como Camões fosse burro, aquela coisa toda, é sempre gracista, né? Mas isso lá em Portugal, Camões, é um respeitadíssimo, o maior nome da literatura portuguesa. E aqui no Brasil faz piada com isso. É engraçado, né? Então, isso aí é uma coisa fora de contexto. Concorda comigo? Olha só. Você conhece essa música, Meu Guri? Então, essa música, Meu Guri, foi escrita em um momento de crise política e social em que o autor sofria com as consequências da repressão do regime militar no país. A lenda dessa canção é uma referência para responder as próximas questões, tá? 3, 4 e 5. O meu guri. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento de me rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levando? Não sei explicar. Fui assim levando. Ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri. E ele chega. Chega suado e veloz do batente e traz sempre um presente para me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço para enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá. Um lenço e uma pinca de documentos para finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí. É o meu guri. E ele chega. Chega no morro com o carregamento. Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo até ele chegar cá no alto. Essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele e ele me consola. Boto ele no colo para eliminar. De repente, acordo, olho para o lado. E o danado já foi trabalhar. Olha aí. Olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí. É o meu guri. E ele chega. Chega estampado. Manchete e retrato. Convida nos olhos. Legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço. Fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que está rindo. Acho que está lindo. De papo para o ar. Desde o começo, eu não disse, seu moço. Ele disse que chegava lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí. É o meu guri. Eu, particularmente, gosto muito dessa canção. Ela é cantada na voz da saudosa Bete Carvalho. Ela canta com uma voz muito suave. E essa música, ela mostra a ignorância de uma mãe, de um filho que desde cedo caiu na marginalidade. E o Chico Buarque traz um retrato social, de uma conjuntura política, que é, como bem disse a canção, o início da questão, sobre as represárias de uma época do regime militar. Então, ele traz tudo isso aqui. Então, vamos para a questão. Considerando o contexto social, olha de novo falando em contexto. Cacau, mas as almas não são de gêneros textuais. Gente, contexto faz parte de tudo. Não podemos dissociar contexto de texto nenhum. Então, considerando o contexto social, em que essa canção foi escrita, depreende-se, ou seja, eu vou deduzir, eu vou chegar à conclusão que a letra de o meu guri tem a intenção de metaforizar. Gente, é um poema. Aí eu não preciso falar de linguagem denotativa. A linguagem conotativa vai ser predominante. A história narrada pelo próprio autor com o intuito pedagógico. A saga de mães que resgatam vitoriosamente. Olha só. As mães resgatam vitoriosamente os filhos da marginalidade. Será que é isso que a gente vê no texto? A luta de crianças abandonadas pela indiferença e pela irresponsabilidade dos pais. O tema da infância de épocas passadas, em que a educação era valorizada pelos poderes constituídos. Ou a vivência de tantas outras crianças no anonimato anti-indiferença das instituições sociais constituídas. O que você marcaria aí? Aliás, o que você marca? Olha só. É o guri, né? O guri não tem nome. É anônimo. E a indiferença das instituições sociais constituídas. Que instituições são essas? Quando a gente entra na escola, a gente estuda as instituições. Família, escola e igreja. Lugares onde você agrega, onde você aprende. A gente tem esses conceitos aí. Só que tantas crianças entram pelo mundo do crime e há uma indiferença das instituições sociais que foram constituídas. Então, é a crítica do autor em relação à vida marginalizada de um guri, né? Como tantos outros aí pelo Brasil. Bom, a voz poética trata o interlocutor por seu moço. Aí a pessoa fala, olha aí, é o meu guri. E seu moço? Fala lá, né? O que denota uma assimetria das posições sociais assumidas nesta canção. O pronome possessivo no contexto assume o valor semântico. Que pronome possessivo? Meu guri. Meu guri. Quando eu digo, é o meu guri, eu estou, no caso, o eu poético, né? Ele assume o valor de desinteresse? Ou seria de repúdio? Quem sabe de subserviência? Você sabe o que é ser subserviente? Hã? Pensou aí? Uma palavra que está dentro do teu contexto? Está no teu meio? Você quer que subserviência? Desinteressar, eu sei o que é, porque eu não mostro interesse. Repúdio, aquilo que eu abomino. Aí eu sei o que é orgulho e sei o que é intimidade. Subserviência tem a ver com... Eu vou dizer aqui, hierarquia? Servo? Sim, senhor? Não, senhor? Então, olha só. Então, eu tenho aqui, claramente, subserviência. Seu moço, vou explicar para o senhor, é o meu guri. Olha, ele traz pulseira para mim, ele traz bolsa. Desde cedo, ele disse que ele ia chegar lá onde? Inocentemente, o eu lírico, que é a mãe, né? Dá a entender que é a mãe. Ela não percebe que tipo de vida o guri dela estava levando. Olha, era tanto cordão de ouro que ele me trazia, que eu não tinha nem pescoço para enfiar. Moço, com tanta inocência, ou seja, com tanta subserviência, com tanta, como é que eu vou dizer, simplicidade. Às vezes, quando os filhos, né, filhos, a gente vê muitas histórias, entram pelo mundo da criminalidade, os pais são os últimos a saber. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma responsabilidade de todos nós. Mais uma questão. Considerando o conteúdo semântico dos versos, aí, gente, vem a questão da significação das palavras. Como eu falei, você sabe o que é subserviência? Vou ler um texto, a palavra eu não sei o que significa, mas na hora que eu leio dentro do contexto, eu vou pelo entendimento saber o que significa. Então, chega suado e veloz do batente e traz um presente para me encabular. Gente, o que é batente? Eu estou no batente agora, eu estou pegando no batente. Deixa eu ver essa expressão? Ah, eu estou no batente, estou na labuta. Ah, eu não sei. A palavra batente corresponde a beco, labuta, jogo, praça, eu acabei falando, né, usando as palavras semelhantes. Então, pode acontecer de você encontrar num texto uma palavra que você não sabe o significado, mas pelo contexto, na cabeça do eu poético, para onde o guri foi? Você percebe que ela diz assim, eu adormeço, quando eu acordo cedo, ó, o danado já foi trabalhar. Então, ele sempre traz um presente, ele vem de onde? Ele vem do batente, ou seja, ele vem do... do beco? Ou ele vem da labuta? Ou ele vem do jogo, da praça ou da farra? A gente sabe que ele vem, de onde ele vem. Mas na cabeça do eu poético, né, que talvez seja mãe, ele vem da labuta, ele vem do trabalho, ele dá duro, ele levanta cedo, ele traz presentes pra ela porque ele a ama, com certeza ele a ama. E ele trouxe até uma bolsa cheia de documentos. Gente, aí o contexto me leva a entender que a bolsa é roubada. E ela, por morar na periferia, de repente, ela não tem nem documentos, né, sabe que muitos... Já caiu até em tema de redação, eu acho que foi ano passado, falando sobre registro, né, registro de nascimento, lembram? Quantas pessoas não se registram, custam a registrar, enfim, a questão da identidade. Então, são essas coisas aí que ficam evidenciadas. Então, eu vou voltar aqui rapidinho, pra gente poder finalizar. Eu gostei daqui, ó. Rebento, né, nasceu meu filho, por isso que a gente entende que é a mãe. Não era o momento dele rebentar, quer dizer, ele nasceu antes da hora, porque ela com certeza era desnutrida, ele já nasce com fome. E ela não tinha nome, aí ela foi levando, foi levando. Quando ele foi crescendo, né, ele disse que ia chegar lá. Então, às vezes, o meio que a pessoa vive, né, gente, o meio sempre vence. Às vezes, o meio que você vive pode levar a pessoa pra um caminho ruim. E aqui, ó, rapidinho, ó, seu moço, a questão da subserviência. Ela tá... é como se ela estivesse retratando. E isso que ela conta tudinho, é... vai chegar... É como se ela tivesse recebido o jornal, olhado a foto dele, né, com a taxa, porque ele era menor de idade. E ela não entende por que ele tá assim. Ele tá famoso. Então, o contexto que muito sabiamente o autor coloca é pra dizer que na inocência da criação, a mãe foi a última a saber que o guri dela, que ela tanto amava, se tornou um marginal. Viveu na margem da sociedade, pegava no alheio e ela recebia tudo sem perceber, né. Aí, isso é uma série de... é um texto que dá pra uma série de discussões, que não é o caso agora. O caso agora é você ter entendido, compreendido e correr pra compartilhar essa aula e tantas outras que virão por aí, tá certo? Compliquei! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação. E mais um projeto do Preparatório Paz Uema Enem. Então, vamos lá pra nossa aula de hoje. A aula de hoje teremos como foco o Paz Uema. Vocês sabem que nós fazemos essa diferenciação. Algumas aulas estão voltadas para o Enem e outras o foco vai ser justamente Paz Uema. Por quê? Porque os exames possuem pequenas características que vão diferenciá-los. Então, vamos diretamente nessas diferenças e nessas características para que vocês estejam bem afiados aí para o dia da prova. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre linguagem denotativa e linguagem conotativa, né, que tá aí sempre relacionado à redação. Vamos ver aí esses dois conceitos, qual a diferença entre linguagem denotativa e conotativa e como podemos utilizar isso na nossa redação. Então, vamos lá, começar aqui com os nossos conceitos. Linguagem denotativa e conotativa. Denotação é a forma de usar as palavras no sentido literal, próprio, dicionarizado, ou seja, da forma como está no dicionário gramatical. É a forma que lemos em jornais, livros didáticos de história, geografia, ciências, no manual de instrução, bula de remédio e vários outros suportes textuais. Turma, observem que a denotação, ela traz a linguagem no seu sentido real. E o que isso tem a ver com a redação? O que tem a ver com a redação é que a redação que vocês irão fazer, ela tem qual tipologia? A dissertativa, a argumentativa. Então, se você vai defender uma tese através de argumentos, qual linguagem você irá usar? Uma linguagem real, própria, com sentido próprio, ou uma linguagem figurada? Certamente você vai usar a qual? A linguagem denotativa. Por que a linguagem denotativa? Porque é através dessa linguagem que você vai trazer os seus argumentos, que você vai trazer dados reais, né? Através das notícias, através das comparações, através dos aspectos sociais, políticos e econômicos. Portanto, estejam sempre atentos ao que acontece ao seu redor. O tempo inteiro estamos rodeados de notícias e o tempo todo a linguagem denotativa faz parte da nossa vida. Quando estamos assistindo a um jornal, a um documentário, quando lemos um jornal, uma notícia na internet, ou uma revista, tudo isso é exemplo de quê? Da linguagem denotativa. Então, façam aí os dois conceitos, denotação e conotação, para você não confundir. Denotativa, linguagem no sentido real, no sentido próprio, no sentido literal, aquela que realmente aparece no dicionário, na gramática, aquela que possui o seu sentido próprio. Então, gravou aí, linguagem denotativa, aquela que possui sentido próprio. E a conotação, né? Na conotação fica tudo é mais permitido, né? Nós temos aí uma licença poética. E, na verdade, no nosso dia a dia, utilizamos muito da linguagem conotativa. O que é a conotação? É a forma do uso da linguagem no seu sentido figurado, no seu sentido figurado. Interpretativo, criativo, subjetivo. Observem a diferença, turma. Lá na denotação, a linguagem, ela é objetiva. Justamente o recurso que você vai utilizar na sua redação. Uma linguagem própria, com referência objetiva. Enquanto que aqui na conotação, ela é mais subjetiva. Encontramos palavras conotativas ou figuras em diversas formas de expressões, como poesias, romances, contos, letras de música. Na linguagem literária, ela pode partir da realidade, porém, expressa de forma criativa, né? Então, a linguagem conotativa, ela está em um outro sentido. Não no sentido próprio, né? Quando eu digo, a mãe ficou uma onça. Não ficou uma onça de verdade. Significa o quê? Que ela ficou muito brava. Que ela ficou muito zangada, né? Então, nós temos essa possibilidade de utilizar a linguagem no seu sentido conotativo. Ainda bem que nós temos essa possibilidade. O candidato pode fazer uso da conotação para explicitar a sua opinião e levantar uma crítica mais direta ao seu ponto de vista. E aí, posso ou não posso fazer uso da conotação na minha redação? Até pode, mas muito cuidado. Você precisa estar muito seguro daquilo que você está fazendo, de como você vai utilizar essa linguagem, se é como recurso estilístico ou não, para que você não tenha prejuízos aí na sua redação. Claro que o que vai prevalecer é a linguagem denotativa. Mas e de que forma eu poderia usar a linguagem conotativa na minha redação? Vamos ver, então. Ele pode produzir um texto com figuras de linguagem. Quais figuras de linguagem? Por exemplo, a metáfora, a comparação, a metonímia, a hipérbole, antítese, paradoxo, ironia, personificação, perifrase, que podem proporcionar a uma mesma palavra diferentes sentidos dependendo do lugar de fala. Se o candidato se propõe a usar uma linguagem conotativa na redação, certamente ele vai indicar, através de aspas, através de uma citação, ou, por exemplo, se ele faz uso de uma metáfora, certamente ele vai colocar a metáfora, logo em seguida ele vem explicando essa metáfora. Se ele usa uma comparação, ele vem em seguida explicando. Se ele usa uma hipérbole, o que é hipérbole? Aquele exagero intencional. Certamente ele vai colocar ali de alguma forma que possa demonstrar a banca que ele utilizou como recurso estilístico. Se ele faz uso da antítese, a antítese é bem provável. O que seria a antítese? Ideias contrárias na mesma frase. Amor e ódio, vida e morte, claridade e escuridão. Então, sim, esse aí ficaria bem fácil de vocês utilizarem na sua redação. Cuidado! Você precisa ter muita segurança para utilizar a linguagem conotativa na redação de vocês. Se você não tem essa segurança, se você não treinou esse tipo de escrita, fique mesmo só com a linguagem denotativa. Porque essa, sim, é o seu sentido objetivo, o seu sentido próprio e o seu sentido real. Mas, se você se sente seguro, aí sim, você pode fazer, né? Por exemplo, a perífrase, né? O que seria a perífrase quando eu digo São Luís, a cidade dos azulejos, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, Paris, a cidade luz. Você está fazendo uso de uma linguagem conotativa. Você só precisa ter conhecimento e segurança para utilizar isso na sua redação. São variadas as formas de usar a linguagem figurada, conotativa como recurso de persuasão textual, né? Posso utilizar de várias formas. Isso quer dizer que o falante, ao produzir seu escrito, vai considerar o seu interlocutor, o ambiente em que se encontra, o assunto de que trata e a intenção do ato de linguagem. Qual é a intenção? Então, persuadir, pedir, ordenar, informar, escolher palavras adequadas para aquele contexto e especificá-las? Então, de acordo com a sua intenção, você pode, sim, fazer uso desse tipo de linguagem. Até porque, turma, todo texto, ele tem uma função. Se eu estou escrevendo um texto, ele tem uma função. Se é informar, se é divertir, se é instruir, então, todo texto tem uma função. Então, vamos ver aqui alguns textos que eu retirei lá da prova da UEMA 2022, apenas para vocês perceberem como a linguagem denotativa e a linguagem conotativa aparece na redação Pais UEMA. Vamos aqui, são diversos, vocês vão se deparar com diversos gêneros textuais. Vocês vão se deparar com tirinhas, com HQs, com crônicas, com charges, e aí são várias possibilidades de gêneros textuais que vocês vão se deparar na redação, na prova Pais UEMA. Aqui, no caso, nós temos, né, quadrinho dos anos 10. Quadrinho dos anos 10, né? A internet está mudando as relações humanas. Ele começa, né, o primeiro quadrinho. Está ele lá no computador, né? A internet está mudando as relações humanas. Eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos. Ele está lá e faz um comentário que a internet muda as relações humanas. E ela concorda com ele, diz, sim, eu sei, você me escuta cada vez menos. E ele diz, são quase 2 bilhões de pessoas conectadas. Ou seja, comprova que realmente ele escuta ela cada vez menos. E aí, turma, o que vocês diriam? Nesse exemplo aqui, nós temos a linguagem no uso denotativo ou a linguagem no uso conotativo? Quando ele diz assim, a internet está mudando as relações humanas. Isso é uma informação ou foi utilizada no sentido figurado? Quando ele diz, são quase 2 bilhões de pessoas conectadas. É um dado que ele tirou aí de algum local ou é apenas utilizado no sentido figurado? Então, dá para perceber claramente que nesse tipo de texto aqui nós temos a linguagem denotativa. A linguagem utilizada no seu sentido real. Próximo texto, fábrica dos sonhos, né? Admite-se sonhadores. Muita atenção, vocês têm que identificar se esse texto possui a linguagem denotativa ou a linguagem conotativa. Prestem atenção às características. Então, vamos lá. Fábrica dos sonhos. Admitem-se sonhadores. Não precisa ter curso superior, mas elevado, em qualquer grau. Pouco importa a idade, mas tem que ter a alegria de uma criança. Experiência em paz e harmonia, disposição para lutar, duas fotos 3x4 sorrindo ou gargalhando. Não aceitamos cópia do coração, só a original. Tem que saber amar, beijar e abraçar. Noções de contabilidade, tem que contar estrelas. Boa aparência, despido de qualquer preconceito. Tem que gostar de poesia escrita, falada e vivida. Nem precisa saber rimar. Pode ser triste, fraco, mas sem covardia. Horário, da hora que quiser até a hora que tiver afim. Sexta básica todos os dias. Ticket de amizade, plano de saúde espiritual e vale transporte. Se tiver essas qualidades, não precisa enviar currículo. A gente te acha. Então, observem aí como ele vai utilizando a linguagem de diversas formas. Em alguns contextos, ele tira a forma real, a forma própria e coloca em um outro contexto. E aí, qual vocês acham que prevalece? Qual a linguagem predominante nesse texto fábrica dos sonhos? Vocês acham que é uma linguagem denotativa ou conotativa? Se a gente analisar apenas o título, fábrica dos sonhos. Nós temos fábrica de bicicleta, fábrica de carros, fábrica de alimentos. Mas será que a gente tem fábrica de sonhos? E aí, a gente já se depara com uma linguagem conotativa. A gente já sabe que ela está ali no sentido literal. Ela não está. A gente não tem como fabricar sonho. Vem aqui e recebe o teu sonho. A não ser o sonho da padaria, o doce. Aí sim. Então, a gente tem que pegar as palavras e analisar se ela está no sentido denotativo ou no sentido conotativo. O que prevalece aqui? A linguagem conotativa. Uma linguagem mais poética. Uma linguagem que não está no seu sentido próprio. Outro texto também, da UEMA, de 2022, Museu da Pessoa. Uma plataforma digital e colaborativa que objetiva registrar, preservar e disseminar histórias de pessoas comuns para fomentar a construção de um legado cultural e social das comunidades brasileiras. Cada pessoa, ao tornar a sua história de vida patrimônio da humanidade, valoriza também a inovação, o empreendedorismo, a colaboração, a democratização da memória. A construção das memórias conta com pesquisa histórica, entrevistas e acervo documental. E aí, turma? Analisando esse texto aqui, que também é da UEMA, 2022. O que vocês diriam? O que prevalece? A linguagem denotativa ou a linguagem conotativa? O que vocês diriam? Fala de plataforma digital. Existem plataformas digitais, sim ou não? Existem. As pessoas podem registrar, espalhar histórias? Sim. Existe empreendedorismo, democratização? Sim. Construção de memórias, pesquisas, entrevistas, acervo documental? Também. Então, está claro, turma? Está evidente que, neste caso, nós temos a linguagem no seu sentido real. Nós temos a linguagem denotativa. Então, vamos lá para algumas questões. Colocar aqui o nosso conhecimento em prática. Vamos ver como é que isso vai ser cobrado para a gente. Turma, não esqueçam de sempre exercitar o conteúdo. Às vezes, a gente... Ah, denotação, conotação, muito fácil. Vou tirar isso de letra. E quando você passa para as questões, é que realmente surgem as dúvidas. Daí a importância de você resolver questões. Estudou coesão e coerência? Vai lá, resolva algumas questões. Estudou denotação e conotação? Busquem outras provas. Como é que essa denotação e essa conotação aparece nos textos, aparece nos exames? Então, é muito importante que vocês treinem sobre cada conteúdo que vocês estão estudando. Então, nós já vimos que a denotação é a palavra no seu sentido real e a conotação é a palavra no seu sentido figurado. Vamos para a questão, então. Todas as alternativas abaixo possuem orações que apresentam o sentido conotativo. Exceto? Peguem lá a palavra principal da questão e grifem. O que ela está pedindo para vocês? A expressão, a palavra que tem um sentido conotativo. Grifou lá a palavra conotativa? Significa o quê? Significa no seu sentido figurado. Então, vamos ver aqui. Letra A. O casamento não é um mar de rosas. Casamento, mar de rosas. Meus pensamentos voaram alto. Nossos pensamentos saem voando por aí? Quando pisado, meu coração sangrou. Será que é possível pisar no coração de alguém? Aí só se estiver cometendo alguma atrocidade. Alimentou-se da coragem. Consigo me alimentar de coragem? Consigo me alimentar de arroz, de feijão, de frutas? Mas e de coragem? Vou colocar lá no prato a coragem? Cortar e comer? E a letra E. Chorou intensamente até dormir? É possível chorar de forma intensa até pegar no sono? Qual dessas opções realmente é possível? Qual está no seu sentido real? A única que está no seu sentido real é a letra E. Sim, ela chorou intensamente até dormir. Todas as outras estão no sentido figurado. Mar de rosas, voar alto, o coração sangrou e tal. Todas estão no sentido figurado. Exceto a última. Outra questão, também sobre denotação e conotação. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos no coração das pessoas. Cora Coralina. Ela diz, não tem sentido se eu não tocar no coração das pessoas. Vamos lá para o comando da questão. O trecho acima é uma estrofe do poema Saber Viver de Cora Coralina. Das frases abaixo, a que representa o sentido conotativo é, ou seja, qual é a única que tem o sentido figurado, tá? Não sei, letra A. B, se a vida é curta. Letra C, ou longa demais para nós. Letra D, mas sei que nada do que vivemos. Ou letra E, se não tocarmos o coração das pessoas. Tá bem fácil, né, turma? Qual opção vocês marcariam? Se não tocarmos o coração das pessoas. Eu posso tocar o coração de alguém? Só se for um médico, né, lá na mesa de cirurgia, o enfermeiro, alguém que esteja fazendo algo do tipo. Mas tocar mesmo o coração é impossível. Mas quando eu digo, eu toquei o coração dele, eu fiz com que ele refletisse, com que ele pensasse. Aí sim, no sentido conotativo. Vamos lá para a nossa última questão. Sobre a conotação e denotação, podemos afirmar. A gente pode afirmar tudo isso, com exceção de apenas uma alternativa está errada. A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de música, anúncios publicitários e outros. E aí, a gente encontra a conotação em letra de música, anúncios. Letra B. Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados dependendo do contexto da enunciação. Letra C. Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o receptor de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades, duplo sentido e metáforas, comparações. Em letra D, a conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que por sua vez é composto de um significante, letras eções, e um significado, conceitos e ideias. Então, turma, a única que estava errada era uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados. Não, ela representa aquele significado próprio, único. Então, é isso, turma, a nossa aula finaliza aqui. Eu aguardo vocês na próxima. Um grande abraço.